Queto Angola Queto Angola G1 Queto Angola G1 só A bebê me boia A bebê me boia Queto Angola G1 Queto Angola G1 só A bebê me boia Queto Angola G1 Queto Angola G1 Queto Angola G1 Queto Angola G1 Trabalhava o dia todo As custas de pão e água Trabalhava o dia todo As custas de pão e água Tava na senzala Tava descansando Tava na senzala Tava descansando Tava descansando Senhor do engenho Passou me chamando Senhor do engenho Passou me chamando Queto Angola G1 Queto Angola G1 Queto Angola G1 só A bebê me boia A bebê me boia Um tocando pra valer Esse é o que é aí, Queto, Angola, G1 Queto, Angola, G1 só Na pele de milhoia, um tocando pra valer Esse é o que é aí, negro valente Vinhazinha, meiga, jagunça, estúpido Trabalhava o dia todo, às custas de pão e água Tava na senzala, tava descansando Tava na senzala, tava descansando O senhor do engenho, passou me chamando O senhor do engenho, passou me chamando Queto, Angola, G1 Queto, Angola, G1 só A pele de milhoia, um tocando pra valer Esse é o que é aí, queto, Angola, G1 Queto, Angola, G1 só Queto, Angola, G1 só A pele de milhoia, um tocando pra valer Esse é o que é aí, queto, Angola, G1 só A pele de milhoia, um tocando pra valer A pele de milhoia, um tocando pra valer